A gente conversando sobre o Michael Jackson, ele falou Michael Jackson tinha umas manias, eu falei, não, toque grave E chegou uma hora que ele bateu ali na psicose Porque o toque muito grave pode evoluir pra psicose O que é psicose? A psicose é quando a pessoa sai da realidade Então ela começa a acreditar numa realidade que só é realidade pra ela Não sei se você lembra daquela cena do Michael Jackson entrando, indo pro julgamento E ele de guarda-chuva, de pijama, com um olhar muito assustado Aquilo é um olhar da psicose Tanto que eu falei assim, faltou um médico que gostasse desse cara Porque ele não tinha condição de responder nada Tá vivendo outra realidade Outra realidade O que ele é pra psicose? É a medicação ou simplesmente uma doença que aparece? Pode aparecer como uma doença, que é a tão conhecida esquizofrenia E passa a ouvir vozes, ver coisas que não são reais Ou pode ser consequência pelo uso pesado de drogas A pessoa tem aquela genética Quem fuma mais, corre mais o risco de ter câncer no corpo Que tem mais gatilho, né? Tá certo